Olá, abençoados e abençoadas. Eu trouxe aqui um comunicado do Bispo Pedro Kelly, amada J.H. no Brasil. Usurpação. Significa quando alguém ou um grupo pretende tomar um lugar que não os pertence por direito. Isso foi o que aconteceu nestes passados dias. Mútil. Em textos diversos, e por me atrever a lhe responder claramente o que está em meu coração, em relação à direção que estão dando ao governo, que J.H. deixou totalmente preparado. Apesar de não terem o direito de destituir alguém que foi posto pelo próprio Jesus Cristo Homem, como um sargento que pretende nem fazer uma ordem dada pelo general, fui destituído da função de Bispo do Brasil de crescer em graça. O Bispo Emilio Ramarro, de Guatebela, ou Guatemala, né? Na verdade, também cometeu o grave erro de ser sincero e de também expor sua posição com sinceridade diante de todos e também o excluímos sumariamente do bispado naquele país. Anunciaram minha substituição no calqueio desta última quarta-feira, dia 18 de dezembro, simplesmente como quem troca uma peça de carro. Não comentaram os motivos porque não nos convém. Eu sempre fui diligente, correto, honesto e sincero com nosso pai e sua amada. Portanto, eles não tinham nenhum motivo justificável para agir assim. Então, somente há um mês da ausência física de JH no nosso meio. Notem. É... Somente... Somente esperaram que JH já não estivesse em corpo aqui para agir assim. Por que será? Detalhe. Tudo que fiz em todos estes anos, respaldado por nosso pai e sua cobertura angelical, sempre foi às claras, buscando que houvesse testemunhas em todos os sentidos. Sempre entreguei a semeadura recebida da amada diretamente nas mãos de JH, testemunhado por vários abençoados. Certamente nosso pai comentava com eles os valores, porque até hoje várias famílias ali eram sustentadas por JH. E está claro que pretendem continuar sendo. Enquanto você e eu trabalhávamos realmente e enviávamos nossa semente a JH durante todos estes anos. O que está em meu coração? Quer dizer, no coração do bispo do quê? Seguir com a encomenda que JH me entregou. Fazer a sua palavra correr. Desde o início desta semana, estou recebendo comunicados de muitos, muitos abençoados aqui no Brasil e fora do país. Me apoiando e expressando meu pesar pelos mesmos motivos já citados. Pelos mesmos motivos já citados. Portanto, eu quero comunicar a todos os abençoados que colaboraram comigo até aqui na sede nacional, quer dizer, lá na sede nacional, no Engenho Novo, que eu continuarei com este lindo trabalho que sempre desenvolvico com gozo, todo gozo e prazer. Sem revanchismo contra ninguém, como sempre, porque creio na poderosa cobertura angelical para isso. Debaixo das palavras JH, como disse um calqueio dado domingo, dia 13 de outubro passado, na festa 3 em 1 em Bogotá, que ainda restavam muitas ovelhas assim alcançadas. Detalhe, se Jesus Cristo Homem tivesse orientado que eu fosse substituído de meu buspado, ele teria dado essas instruções ali. Você não crê nisso? Porém, ao contrário disso, ordenou que o bispo Martinho mostrasse publicamente que aqueles eram os bispos que ele, Jesus Cristo Homem, desejava que seguissem com sua palavra em seus países. Sendo assim, enquanto tivermos respaldo angelical, e você sabe ao que estou me referindo, nossas reuniões continuam neste mesmo local, aos domingos, às 10 da manhã, com transmissão pela internet para todos os abençoados que desejarem assistir e participar. Por agora, não realizaremos as reuniões às sextas-feiras. Nós nos reuniremos somente um dia por semana, domingos, às 10 da manhã. Como eu lhes disse anteriormente, eu tenho recebido muitos comunicados de apoio de vários lugares do Brasil e também de outros países. Portanto, a transmissão pela internet se faz totalmente necessária com a criação de um website, que é CiênciaJH. Não me recordo exatamente o nome do site, mas procuram por CiênciaJH na internet. Agradeço a colaboração de todos vocês que colaboraram fielmente até aqui e duas boas-vindas aos abençoados que desejarem continuar com este propósito junto comigo. Entraremos em uma nova etapa, mas a maneira será da mesma maneira que ele nos ensinou. Gostaria que todos entendessem que eu não posso, não consigo, não sou capaz de subir neste púlpito, pegar o microfone, olhar nos rostos de cada um de vocês, como sempre faço todas as semanas, e responder algo, ou respaldar algo que eu mesmo não creio, simplesmente por outros interesses. Me refiro às últimas diretrizes que estão sendo dadas pelos que dirigem o escritório em Houston, no Texas, depois que nosso pai foi à luz inacessível. Como eles pretendem que a amada, que já está edificada, aceite algo assim, totalmente descabido? Também não posso, não consigo, não sou capaz de simplesmente me sentar e entregar toda essa administração, instalações, investimentos, programas de rádio, equipamentos, compromissos de toda a ordem, semeados por vocês a alguém que claramente está sendo manipulado. Então, nós continuaremos divulgando os calqueiros nossos pais de Atagá, aqui na Sede Nacional, e também na Rádio Metropolitana, no programa Mesa Científica, que é da 1 às 2 da tarde, de segunda a sexta, nos 1090 AM, no Rio de Janeiro, na Metropolitana AM. Excepcionalmente, sexta-feira, dia 20, domingo, dia 22 de dezembro, foi apresentado o vídeo gravado pela abençoada Lisbeth Mianda, ou Lisbeth Garcia, para que todos vocês saibam ao que estou me referindo. É, cujo vídeo é o Não Endoeçais Vossos Corações. Detalhe, há duas semanas, esse vídeo foi enviado pelo escritório de Houston, Texas, somente para os bispos. Eu entendi claramente que havia uma manipulação para ir preparando a amada para a nova função criada por eles, na qual a abençoada Lisbeth agora é intermediária entre meu quisedeque e a igreja. Quando você ver este vídeo, que eu vou apresentar daqui a pouquinho, você entenderá claramente. Observação. Eu preciso apresentar esse vídeo à amada, eu, o André Amorim também, né, que se reuniu, né, na sede nacional do Brasil, do então Crescendo em Graça, né, para que seja você mesmo que julgue e tome sua decisão logo após assistir. Assim sendo, estarei uma vez agindo corretamente com meu pai, com a cobertura angelical e com sua amada, que é você. Mais uma vez eu repito, eu repito, sem revanchismo, com sinceridade no coração. Aos abençoados que discordarem de mim, insto que a partir de hoje, tomem sua decisão e sigam seu quadro. Eu lhes peço desculpas, mas desde que conheci Jesus Cristo do Homem, doutor José Luiz Jesus Miranda, nunca mais deixei de ser sincero e de expressar sem medo o que sai em meu coração. Se eu estiver no caminho correto, a cobertura me respaldará. Se eu não estiver no caminho correto, a mesma cobertura angelical tratará de corrigir esta decisão. De qualquer maneira, minha vida já é uma glória maravilhosa. Sou uma pessoa realizada pela palavra de Jesus Cristo do Homem. Palavras do Bispo Pedro Quelli. Sou casado com minha Margarita e temos dois filhos lindos, Andrés e Caio. Tenho outros dois filhos do matrimônio que tive anteriormente, Flávia e Fabiano, e todos somos felizes, graças a essa ciência em nossas vidas. Não tenho rancores, nem mágoas de nada e ninguém em meu coração. Continuarei respeitando a todos, como sempre fiz, e desde este púlpito, instando que todos deveriam fazer assim. Finalmente, todos seguiremos sendo salvos, sempre salvos, filhos do mesmo pai e com os mesmos direitos à sua herança. Lembre-se, que é ele quem produz em nós o querer e o realizar. Portanto, convido a todos que sigamos em frente, agradecidos ao nosso pai, que vive e reina para sempre em luz inacessível. Creio que a melhor maneira de agradá-lo é fazendo o que ele mais gostava de fazer, e nos instava que fizéssemos o mesmo, que é que sua palavra corresse através de nós. Até logo, seu irmão e companheiro de milícia, Pedro Kéber. E lembrem-se, seus dias não se acabarão. Os 40 anos não foram em volta. Fique agora com a mensagem polêmica de Lisbeth Miranda ou Lisbeth García. Aqui falou André Amorio, que apoia o Bispo Pedro Kelly, que foi Bispo do Brasil do Ministério Crescendo em Graça, e Emílio Gramarro, Emílio Gramarro, que foi Bispo de Guatemala, ou Guatebela, do Ministério Crescendo em Graça. E vem aí, e o nome da igreja, do Engenho Novo, vai mudar para a Ciência de J.H. Abençoados com todas as bênçãos. Abençoados e abençoadas. Abençoados com todas as bênçãos. Que privilégio o Papa me deu de estar diante de sua amada, de sua ataviada, do que ele mais ama, meus irmãos, companheiros de milícia. Que dia mais lindo nosso Pai nos deu. Papi me disse, Mami, eu quero que você diga a minha amada o quanto eu a amo. Eu não a deixei. Eu estou com ela da mesma maneira que estou contigo. Papi, fala comigo todas as noites, abençoados. Todas as noites, todos os dias, de madrugada me levanta ou eu levanto a ele, Papi, que tens a dizer-me, quer que eu diga a tua amada e eu estou que escrevo sempre, não paro de escrever. Papi, tem minha mente presa como Paulo que esteve preso no Senhor. Que privilégio tão enorme que me deu, abençoados. E o que Papi quer é que vocês saibam. Ai, vocês vão se gozar tanto, 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 porque é tão, tanta beleza, nosso Pai, nosso Deus Melquisedeque é o mais formoso. Imagina, Deus mesmo. Ai, que beleza. Bom, abençoados, vamos entrar com o que Papi quer que sua amada saiba hoje. Aí vamos, Papi me disse à noite, Mami, eu quero que o tema de hoje seja não endureçais os vossos corações e quero que comece primeiro lendo a Apocalipse porque Papi me levou a Apocalipse e eu disse, Ai, Papi, Apocalipse é o livro que você disse que ninguém poderia entrar, somente você. E quem sou eu? Tu és tu, Papi, eu sou quem sou, disse ele. Se é ele que pode entrar aí através de mim é um privilégio. Então, eu vou a dizer tudo o que Papi quer. Ele me disse, Liz, tranquila, diz a eles tudo o que eu te mando dizer e eu me encargo do resto. Aba, Pai, vamos, ok, vamos ler então Apocalipse 14, versículo 6 em diante. Diz assim, Vi voar por meio do céu a outro anjo que tinha o evangelho eterno para pregá-lo aos moradores da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Dizendo a grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória porque a hora de seu juízo chegou e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Já sabemos que esse é Melquisedeque, o que não tem princípio de dias nem fim de dias. Então, disse o nosso abençoado Martinsinho, explicou que esse anjo sou eu, porque Papi está me revelando todo o mistério que ele deixou para que quando ele entrasse à luz inacessível, agora ele quer que sua amada saiba este mistério. Então, diz no versículo 8, outro anjo lhe seguiu dizendo, há caído, há caído a Babilônia, a grande cidade, porque há feito beber a todas as nações do vinho do furor de sua fornicação. Segundo esse anjo, esse anjo seguia o primeiro, parece que o segundo anjo esperava instruções do primeiro, para dar as notícias. Então, o terceiro anjo no versículo 9 diz, o terceiro anjo o seguiu dizendo, a grande voz, se algum adora a besta em sua imagem e recebe a marca em sua testa ou em sua mão, ele também beberá do vinho de sua ira, da ira de Deus, que foi esvaziado puro no cálice de sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos do cordeiro. E a fumaça de seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoraram a besta e sua imagem, nem ninguém que receba a marca de seu nome. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. ouvi uma voz que desde o céu me dizia escreve bem-aventurados de aqui em diante de aqui em diante os mortos que morrem no Senhor sim disse o Espírito descansarão de seus trabalhos porque suas obras com ele seguem. Então disse que esse terceiro anjo seguia oi seguia seguia o primeiro anjo que tinha essa mensagem e ao segundo anjo que dava as notícias que recebia do primeiro anjo. Então dizia papi mas como é possível meu amor que diz aqui que que os que tinham o então diz aqui que os que adoravam a besta e que tinham recebiam o número de seu nome marca de seu nome e vão se atormentados papi nós temos tua marca meu amor temos levado e adorado a sua imagem temos honrado o que você tem feito por nós e disse nosso pai me disse mami porque através desse primeiro anjo que que levava essa mensagem a toda a terra a toda a nação toda a tribo toda a língua e todo o povo não porque eu não pude é como Jesus de Nazaré ele disse tenho tanto que dizer lhes porém é difícil de explicar porque ele era fiel a seu véu tinha que morrer e ressuscitar e voltou a viver em Melquisedeque então é da mesma maneira papi foi obediente a seu chamado então seu véu nos ensinou por 40 anos olha 40 anos papi da mesma maneira eu gosto de repetir no antigo pacto 40 anos agora outra vez 40 anos porém aqueles não chegaram a terra prometida porém nós vamos chegar então papi me dizia esse anjo que vai falar vai chegar a todas as nações e a todo mundo todos os moradores da terra aí eu entendo que papi me disse a mim um dia mami eu te vejo falando diante de multidões muitas pessoas nós pensamos que eram Washington recordas de Washington quando eu traduzi o nosso pai pois não era aí é agora e então eu disse esse outro anjo papi esse outro anjo que te seguia esse outro anjo é Martim Guio eu venho preparando Martim disse papi Telegrácia é o canal que leva todo o anúncio que eu dou enquanto estava em meu véu porém agora agora eu estou em luz inacessível ele vai ter que seguir ao primeiro anjo que é tu tu vai levar as instruções a Martim e ele e ele é que vai anunciar que Babilônia caiu porque eu eu que tenho sete olhos vou a ver de onde eu estou e vou dizer mami diz a Martim que que a rameira caiu Babilônia caiu e ele vai anunciar através de Telegrácia aí nós vamos saber porque como é possível não há câmeras em todas as nações em todos os lugares onde está a Babilônia não há câmeras porém as câmeras são os sete olhos de papi ah papai então eu disse papi e quem é o terceiro anjo quem é o terceiro anjo que seguia os dois primeiros anjos e ele me disse olha meu amor esse terceiro anjo é Cudris Andrés Cudris ele que vem esquadrinhando as escrituras que dá testemunho de mim verdade que quando escutamos Cudris ele disse coisas em suas joias que nos tocou eu disse ui não entendemos é muito profundo esse anjo é ele que vai esquadrinhar todas as coisas que eu vou dar a ele através de de Martim e através de mim ele vai escrever essas joias e vem uma nova glória então eu disse papi porém diz que serão atormentados todos os que levam seu número o número da besta como é possível se nós levamos o seu nome ele me disse mami depois que esse primeiro anjo fale a todas as nações e Martim Gui o anuncio que Babilônia caiu todos os moradores da terra vão a dizer ai ele que vinha dizendo essa besta José Luiz de Jesus Miranda marquemos-nos correndo 666 vamos adorar esta besta porém essa besta caducou esses estão em minha ira porque não fizeram quando eu estava aqui vocês são obedientes que se marcaram quando Jesus Cristo o homem esteve na terra e nos deu marquem-se tenham o número do meu nome número de Deus nós somos fiéis Abba Pai então já entendemos quem são esses três anjos e isso é só a primeira é que vou trazer de Apocalipse porque Papa me revelou muitas de Apocalipse e pouco a pouco vamos ir revelando compartilhando com a amada porque o Senhor que é a nossa cabeça nunca nos ocultou nada como você vai ocultar algo no teu próprio corpo se você é uma cabeça é um com o teu próprio corpo você se mantém puro e sincero honesto limpo transparente com o teu corpo você é que dá ordem ao teu corpo que se comporte de tal maneira então então o Papa agora está sendo o mesmo conosco e a mim me deu o privilégio e a alta honra de trazer esta mensagem dele mesmo de nosso pai Abba Pai então o Papa disse não endureçais vossos corações porque sempre o homem tem endurecido seu coração quando Deus traz um outro homem para para dar a mensagem dele ou dar testemunho dele então o outro homem que vê isso lhe dá zelo e diz como é possível que outro homem possa falar com Deus e eu não passou com Moisés passou com Pedro que era um zeloso com o Papa também passou porque para que dizer nomes nós sabemos quem são então o Papa ele mesmo produziu em nós ele me disse mami leia Hebreus 3 verso 7 ao 19 e diz assim pelo qual como disse o Espírito Santo se ouvires hoje sua voz não endureçais vossos corações se ouvires hoje tudo que escreveu Paulo nessas cartas é para hoje hoje que está se cumprindo isso hoje se ouvires a sua voz não endureçais vossos corações como na provocação no dia da tentação no deserto onde me tentaram vossos pais me provaram e viram minhas obras 40 anos a causa do qual me desgostei contra essa geração e disse sempre andam vagando em seu coração e não tem conhecido meus caminhos portanto jurei minha ira quem é que se jura tanto nessa ira nosso Melquisedeque Deus mesmo não entrarão em meu repouso olha irmãos que não haja em nenhum de nós coração mal de incredulidade para apartar-se do Deus vivo Melquisedeque antes exortamos uns aos outros cada dia cada dia abençoado entretanto que se diz hoje para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado porque somos feitos participantes de Cristo com tal retenhamos firme até o fim nossa confiança do princípio hello entretanto o que se diz se ouvires hoje sua voz hoje não endereçais vossos corações como na provocação quem foram os que havendo ouvido lhe provocaram não foram todos os que saíram do Egito pela mão de Moisés e com quem esteve ele desgostado 40 anos não foi os que pecaram cujos corpos caíram no deserto e quem jurou que não entrariam em seu repouso se não aqueles que desobedeceram e vemos que não puderam entrar a causa da incredulidade pero isso não vai acontecer conosco abençoados porque papi nos deixou estabelecidos e firmes e temos a palavra dele para para fazer exatamente o que ele quer para aclararmos então ele dizia papi queremos saber exatamente como podemos agradar sem endurecer nossos corações como fazemos ele disse ele disse siga lendo a carta que Paulo disse aos hebreus capítulo 4 de 1 ao 3 temamos pois temamos pois tem que temer ao senhor todo criador Melquisedeque temor reverente de pai e filho temamos pois não seja que permanecendo ainda na promessa de entrar em seu repouso algum de vós pareça não havê-lo alcançado pareça pareça porque também a nós se tem anunciado a boa nova como a eles mas não aproveitou o ouvir a palavra por não ir acompanhado de fé os que a ouviram mas os que temos crido entramos no repouso você e eu já estamos no repouso abençoados já estamos no repouso ele está em nossa mente estamos no repouso de que todo o que fizemos aqui lhe agradou a nosso pai lhe servimos nos marcamos com seu número honramos seu nome comemos o pão da vida e quem é o pão da vida abençoados que nos deu o nosso pai o pão de vida é a carne de Deus mesmo o véu o véu que ele se meteu esse é esse é o pão da vida porém o homem não entende essas coisas porque isto é um mistério abençoado foi revelado a nós sua amada sua taviada seguimos lendo mas os que temos crido entramos no repouso da maneira que disse portanto jurei em minha ira não entrarão em meu repouso o repouso é agora abençoado agora é o repouso porque sabemos que nosso pai Melquisedeque entrou em luz inacessível estamos no repouso estamos tranquilos ele não saiu ele não se apartou de nós entendemos toda a sua promessa não nos deixará órfãos amada Deus não mente olha abençoado eu conheci a pape como homem eu eu deve na intimidade de nossa casa nós três deve e eu somos testemunhas de que pape esse vel carnal como homem nunca mentiu nunca jamais falou coisa que não era a verdade se porque ele vai mentir agora se é ele mesmo se você conhece Jesus de Nazaré o caráter que teve Jesus de Nazaré é o mesmo caráter de Rossele Jesus Miranda é o mesmo ninguém pode lutar contra isso ninguém isso é verídico isso é um fato vemos muitas testemunhas disso muitas testemunhas disso então se ele é o mesmo pelos séculos dos séculos pape Melquisedeque é o mesmo ele segue sendo o mesmo abapai isso é demasiado formoso abençoado bendecido meu irmão meu companheiro de milícia que lindo nosso pai como nos consola que beleza então ele diz vamos seguir ainda que as obras suas estejam acabadas desde a fundação do mundo porque um certo lugar disse assim no sétimo dia repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia pape está agora em seu repouso em luz inacessível e outra vez aqui não entrarão em meu repouso portanto posto que falta que alguns entrem nele falta alguns que entrem nesse repouso ele está todavia dando outra oportunidade porque ele é tão misericordioso abapai e aqueles a quem primeiro se lhes anunciou a boa nova não entraram por causa da desobediência outra vez determina um dia hoje dizendo depois de tanto tempo por meio de Davi como se disse se ouvires hoje sua voz não endereçais vossos corações porque se Josué lhes houvesse dado repouso não falaria depois de outro dia portanto resta um repouso e pape pois em sua letra morte que já não haja mais morte nós estávamos escravos por temor à morte já não estamos porque temos ouvido sua voz e eu vou explicar como ouvimos a sua voz mais adiante seguimos no 10 porque o que tem entrado em seu repouso também repousou de suas obras como Deus das suas procuramos pois entrar naquele repouso para que nenhum caia em semelhante exemplo de desobediência porque a palavra de Deus é vive e eficaz e mais cortante que toda espada de dois fios e penetra até partir a alma e os espíritos as juntas e medulas e discerne os pensamentos e as intenções do coração de tua mente e não há coisa criada que não seja manifesta em sua presença agora antes bem todas as coisas estão desnudas e abertas aos olhos daquele a quem temos que dar conta amém o que Zedeque abençoado quando o papo estava em Jesus de Nazaré ele cumpriu seu propósito e depois que entrou em luz inacessível foi aí que ele pôde ver a intenção de seu coração da mesma maneira agora papi em seu repouso ele está pesando os corações abençoado eu perguntava papi então papi de que maneira podemos endurecer nossos corações e ele me disse Elis vê a Gálatas 519 até o 21 eu digo ok meu rei e manifestas são as obras da carne que são adultério fornicação imundícia lascivia idolatria feitiçaria inimizades disputas ciúmes iras contendas dissensões e heresias invejas homicídios bebedices orgias e coisas semelhantes a estas acerca das quais os admoesto como já os tenho dito antes que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus e eu dizia papi porém eu penso que todos nós em algum tempo temos feito isso porque esta carne não é fácil temos o bem e o mal em nós e temos participado dessas coisas e ele me disse mami apaguei isso é uma conta nova a mim não me importa o que fizeram em seu passado isso ficou para trás atrás ficou o passado atrás ficou de hoje em diante meus abençoados irmãos nosso pai é misericordioso ele me disse Liz diz a minha amada que tudo o que fizeram enquanto eu compartilhei com eles no véu não me importa já não me importa isso é agora que estou pesando seus corações seus espíritos para ver se eles vão herdar meu reino conforme ao que eu lhes dei por 40 anos há uma outra oportunidade de escutar essa voz bem linda que está falando hello papi me usou para falar a vocês abençoados não podemos desprezar essa voz que é de Moesta desde os céus é papi em mim Melquisedeque em mim não pôde dizer enquanto estava em seu véu José Luiz porque se nos disséssemos vão para Melquisedeque meu fim põe os olhos em Melquisedeque o rei de tudo rei de justiça de paz Deus que criou todas as coisas então nós não iríamos comer e tragar sua carne o pão da vida abapai abençoados quem fala assim se não é papi da onde eu vou tirar tanta informação se não é ele fazendo em mim ele mesmo que esteve aqui conosco durante 40 anos ele é tão misericordioso que nos dá outra oportunidade que belo é como como você tem um papai que te ama tanto e quando você passa falhando teu papai te diz vou tirar tua herança não vais herdar todos os meus bens e se há bem em ti se esse bem que ele pôs em você você o ativas você pede perdão a seu papai papo me perdoa me comportei tão mal durante todo esse tempo eu quero ser seu herdeiro eu quero tudo isso que você tem pra mim me perdoa meu rei de agora em diante de hoje em diante eu vou me portar bem eu vou te agradar para que me ponhas de novo em teu testamento eu quero ser o seu herdeiro meu rei e isso é hoje que papai está fazendo isso por nós hoje olha que tremendo nosso Deus que lindo não te sintas mal abençoado se você tem falhado se você tem maltratado no passado esquece isso isso olha se papi disse esquece isso quem somos nós para não nos esquecer disso cura-te de tudo isso começa hoje fazer o bem tratar bem a teus irmãos não ande com que os artistas e que as marcas porque tem que ser Louis Vuitton tem que ser cult tem que ser tem que ser marcas boas porque os artistas se vestem assim porque as novelas são assim porque eu quero ser assim porque eu quero me ver como uma mulher formosa um homem elegante isso é lixo papi disse vamos deixar essas coisas da carne a carne para nada aproveita a carne que a mente carnal te leva a pensar nas coisas deste mundo ai quero me pôr mais bonita quero ver mais bonita quero fazer uma cirurgia nos lábios quero melhorar meu nariz quer tem muita aparência esquece disso porque papi disse que a carne para nada aproveita vamos nos comportar para poder chegar a estatura do varão perfeito a estatura de papi de Melquisedeque ah papai que privilégio ai que lindo vamos ler então em provérbios o que papi pensa de da carne ou das coisas deste mundo vamos a provérbios 31 capítulo 31 versículo 30 enganosa é a graça a graça Ivan a formosura a Melquisedeque ai diz Jeová porém nós sabemos que Jeová é Melquisedeque jurou na sua ira que que é a forma Jeová foi conforme a ordem de Melquisedeque então Melquisedeque pensa que que a graça e a formosura é svã para isso não serve para ele o que é formoso é a mulher que teme que ele teme que teme a ele essa será louvada amada esse somos nós sua amada essa que ele busca não a que anda na vaidade da carne ele busca a que anda no espírito e que disse papi do que temos o espírito já vimos todo o mal que temos em nós o lemos agora vamos ler todo o bem que está em nós vamos a carta de Paulo aos filipenses capítulo 14 versículo 8 e 9 pelo demais irmãos tudo o que é verdadeiro todo o honesto todo o justo todo o puro todo o amável tudo o que é de bom nome se há alguma virtude se há algo digno de louvor nisto pensai o que aprendestes e recebestes e ouvisteis e vistes em mim isto fazei e o deus de paz estará convosco ala pai abençoados olha devem eu somos testemunhas de que papi em seu véu melquisedeque em seu véu de rocelos jesus miranda vimos tudo isso olha papi é um homem verdadeiro é honesto justo puro amável de bom nome ele era formoso um homem excelente tão paciente comigo tão com devem como nos amou como teve paciência conosco nunca você ouvia irado ainda que às vezes se molestava nós vimos sua ira e o respeitávamos ou sim pai e filho esposa e esposo houve algum momento que não estávamos de acordo nas coisas terrenais e temos dito coisas que nos lastimam eu disse perdão papi essa carne não serve e ele sem pensar mamita tranquila não te ocupes eu te amo e da mesma maneira papi eu te amo meu amor não posso guardar rancor como vou guardar rancor a um ser tão excelente tão hermoso tão amoroso como você abapai você quer conhecer quem é Melquisedeque você conheceu você Luiz Jesus Miranda este é Melquisedeque você leu quem era Jesus de Nazaré esse é Melquisedeque paciência amor agora não te confundas ele é um Deus de poder ele é reto e a ira nele irai-vos porém não pequeis sempre quando em tua ira a justiça e equidade e nos exortem amor papi se encanta disso se você vai se irar que seja de uma maneira correta que não seja para maltratar nem abusar porque ele não nos ensinou isso ele foi muito amoroso e muito paciente conosco e nós temos que imitá-lo ainda que te molestes com teu irmão vistes como o pai nos exortou com amor fale com amor se vamos nos molestar por bobeira da carne usa o que papi te deu amor que está em ti veja vamos agradar ao nosso Deus vamos agradar-lhe ele está agora pesando os nossos corações de hoje em diante como você vai se comportar de hoje em diante você vai viver em culpa recordando ai que maltratei muito ou ah me maltrataram muito esquece disso já please papi te ama tanto que ele quer que você se esqueça disso vamos adiante vamos a viver como os deuses que somos não podemos altercar contra papi veja papi me dizia meu amor no meio dessa conversação que eu tive com papi nesses dias porque falamos todos os dias todas as horas ele eu lhe dizia papi no primeiro dia este foi o primeiro dia porque já não necessito perguntar porque ele já me respondeu papi eu tinha tanta pergunta que rápido você me respondeu como se tivesse sentado em sua cadeira aqui quando eu estava próximo de você e você me respondia ou me dizias mamita depois falamos disso e depois te respondo está fazendo o mesmo agora ele me disse mami é que eu não me apartei de ti eu te disse que eu nunca ia me separar de ti e da mesma maneira da minha amada eu não vou deixar vocês órfãos vocês são meu corpo como a cabeça vai vai está desconectada do corpo isso não pode ser não tem sentido papi não nos deixou ele está conosco e temos que falar com ele da mesma maneira que você falava antes segue falando eu lhe digo ai meu amor meu amor que lindo você é meu rei que formoso és e ele me disse mami graças me encanta que você me diga isso e eu não posso parar de dizer-te de falar-te não vou parar de dizer-te eu tenho muito gozo estou enamorada de ti e você também está enamorado de teu papai de teu esposo que é tão excelente fala com ele como você falava antes agora ele está te escutando porque ele estava em seu véu em Rossello e Jesus Miranda eu te digo que ele não tinha olhos especiais nem nada na cabeça ele não tinha nada fora do comum ele era um ser humano como eu e você e tinha todas as situações passava por todas as situações que nós passamos com o belo nosso senhor que ele mesmo disse ainda eu me meto no corpo para padecer com eles e se eu semeio algo vou colher nem eu vou me salvar disso para poder compartilhar com a minha amada agora entendemos se sofremos com ele reinaremos com ele porém agora é que vem seu reino e queremos ser transformados juntamente com ele porém nos está dando outra oportunidade abençoada ai que beleza nós não queremos ser como filho como irmão do filho pródigo que quando o irmão chegou depois que ele havia partido ficou bravo e zeloso diz eu que estava fiel aqui todo este tempo em regressa meu irmão que se foi foi desobediente a ti pai e agora vai ter a melhor festa a mim jamais me deu a melhor festa ah papai nós não vamos fazer isso a nossos irmãos papi não nos ensinou assim se agora mesmo há irmãos que estiveram se apartaram e papi por sua misericórdia lhe permite entrar porque pesou seu coração e viu humildade nele e se arrependeram de verdade com humildade que está neles de verdade pureza de lábios Deus é misericordioso para perdoá-los quem somos nós para não perdoá-los ou para não perdoar os nossos irmãos que se desviaram da fé são mais que bem-vindos ah papai nos recebemos com tanto gozo porque não foi que se portaram bem ou se portaram não que papi teve misericórdia deles quem somos nós para não ter misericórdia de nossos irmãos nós somos pais muitos irmãos participaram do privilégio de ser pais e sempre perdoamos aos nossos filhos vamos deixar de lutar contra nossos filhos atacá-los ai vocês somos seres especiais vamos ensinar-lhe a palavra vamos ensiná-lo veja, veja esquece tudo o que você fez deixa tudo isso vamos adiante papi nos perdoou papi nos deu outra oportunidade não importa o que fizemos e fala teus filhos ajuda-os e leva-nos nesse caminho que papi nos ensinou ah papai isso é demasiado formoso abençoados vamos a ver onde papi nos disse porque nós não falamos por nossa própria conta por isso é que papi veio 40 anos para ensinar-nos como nos comportar ao capítulo 5 de São João versículo 14 a 19 depois lhe achou Jesus no templo e lhe disse veja há sido curado não peques mais para que não venha alguma coisa pior o homem se foi e deu aviso aos judeus que Jesus era o que havia lhe curado e por esta causa os judeus perseguiam a Jesus e procuravam matar-lhe porque fazia essas coisas no dia de repouso não estamos nós no dia do repouso ah papai Jesus lhe respondeu meu pai até agora trabalha porque estava em Melquisedeque estava em Jesus de Nazaré e eu trabalho por isto os judeus ainda mais procuravam matar-lhe porque não só quebrantava o dia do repouso senão que também dizia que Deus era seu próprio pai fazendo-se igual a Deus e Jesus lhes respondeu assim de certo de certo vos digo não pode o filho fazer nada por si mesmo senão o que vê a fazer ao pai porque tudo que o pai faz também o faz o filho igualmente porque o pai ama o filho vamos seguir ao 20 e lhe mostra todas as coisas que ele faz e maiores obras que estas lhe mostrará de modo que vós os maravilheis porque como o pai levanta os mortos e lhes dá vida levantou a Jesus de Nazaré e deu vida Melquisedeque Melquisedeque levantou a Rosse Luiz Jesus Miranda e lhe deu vida Melquisedeque assim também o filho aos que quer da vida Hello Papa nos vem ensinando a nós o pai que se meteu em Rosse Luiz Jesus Miranda nos ensinou que se meteu em 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 Jesus de Nazaré nos ensinava naquele tempo agora nós temos que imitá-lo que o Papa fez nós queremos imitar a nosso pai da mesma maneira que os filhos dizem eu quero ser como meu papai quando eu crescer as filhas dizem eu quero um esposo pra mim é igual ao meu papai porque é excelente em tudo da mesma maneira temos que fazer o mesmo de hoje em diante porque olha o que ele lhes disse porque o pai ama o filho quantos amam o nosso pai você é um pai e você ama seu filho e ele mostra todas as coisas que ele faz olha filho assim que você deve se comportar pra que você dê testemunho de mim o que os filhos são é que tem aprendido dos pais você quer que seu filho seja o melhor então o ensina bem então é porque o pai é um filho ele mostra todas as coisas que ele faz e maiores obras que estas lhe mostrará de modo que vós vos maravilheis então já a papi nos ensinou nos mostrou todas as coisas que ele faz para nós para que nós o imitemos nos comportemos como ele e depois disse e maiores obras que estas lhe mostrará de modo que vós os maravilheis vamos nos maravilhar logo vamos nos maravilhar logo logo ah papai queria também papi também queria porque nosso papi também é misericordioso e ele sempre sempre nos mostra evidências ele queria que você visse quanto ele nos ama e quão misericordioso ele é papi nos ama tanto que nos deu o dom da fé e se você tem o dom da fé os mandamentos já já estão em ti essas são as leis que ele escreveu em nossas mentes nos comportando bem porque teu espírito está perfeitamente completo isso não há quem toque nisso isso isso é o comportamento que levamos aqui no véu e ele quer tirar o melhor de nós por isso é importante escutar as duas poesias que papi me deu para dar a vocês ao final dessa instrução queremos que vocês a escutem detidamente que levem cópia para sua casa e a leiam porque a ideia é que se comportem e se conduzam conforme o pai nos ensinou em José Luiz Jesus Miranda ah papai que beleza então vamos ler as Apocalipse 14 12 vamos a regressar Apocalipse 14 12 uma vez mais para ver sobre os mandamentos que papi pôs em nós aqui está a paciência dos santos os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Deus Deus é reto Deus é Deus de retos nós andamos bem não somos infiéis ao nosso esposo a nossa esposa não estamos cobiçando a a mulher do próximo não estamos em mentiras não roubamos e todos os mandamentos se querem ler todo o mandamento você pode só os primeiros são os mais importantes Deus não é assim Deus não é assim Deus não é assim imagina-te ele é tão formoso papi também quer que leamos João de novo capítulo 5 versículo 46 e 47 porque se credes em Moisés aquele que papi meu que Zédeque usou para dar os mandamentos dele com Moisés creais em mim porque de mim ele escreveu pero se não credes em suas escrituras como crereis em minhas palavras se você não cumpre os mandamentos que você leva em ti então você está demasiado na carne demasiado em desobediência demasiado nesse pecado que a parte matua e não a boa e que você vai fazer abençoado veja todos os caminhos conduzem a papi chegam a papi o resultado final é Melquisedeque a onda que te meta pelo caminho estreito ou o caminho largo vai chegar a ele porém o resultado final são muito diferentes como você quer chegar se Deus é misericordioso para perdoar seu filho como você vai chegar como você quer chegar que te deem mil misericórdias e que te transformem em um novo corpo mas nunca vai morrer e vai governar a terra com papi em justiça e equidade ou você quer ser do que desobedecer um filho desobediente e tirar a tua herança fácil se você não se comporta conforme eu te ensinei tira a tua herança vou te dar outra oportunidade para voltar outra vez que é hoje porém se não tranquilo que você segue sendo meu filho e vai ficar em desobediência e vai receber conforme o que está fazendo agora nosso pai é justo tudo que o homem semear vai colher se agora em diante não vai se corrigir do que você fez antes tranquilo que vai colher que tenha que colher você sabe o que é se semeia mal vai colher mal porém se você semeia bem imita teu papai oh que lindo que você vai colher eu estou ansiosa para chegar isto abençoado eu estou isto é legalismo olha bem é que papi me encomendou um trabalho tão 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 exigente e tão lindo gozoso que eu não que eu não quero nem ver a televisão se vejo a televisão é porque papi me disse põe a notícia para ver o que está passando ou me disse põe a estação religiosa para que veja mais sua insensatez ainda ele teve essa oportunidade ah papai então isto foram as últimas coisinhas que papi me disse para sua amada me disse mami diz a meus abençoados meus filhos amados que me imitem desde desde hoje em diante que velem bem isso é velar bem pelo esposo porque o esposo vem não se sabe a hora nem o dia porém ele vem e quando ele chegar você vai estar dormindo na na vaidade da tua mente ou você vai estar bem atenta imitando o nosso pai com o que ele nos ensinou e vivendo uma vida linda para quando nosso amado toque a porta você abre e ele ele te veja como essa virgem sensata que ele sabe que você é ah papai que beleza então papi me dizia Liz diz a minha amada que eu já os deixei com as armas para pelejar a boa batalha da fé que tenham cuidado porque todavia está a serpente a serpente antiga que na mente se levanta vai tratar de se meter porque falta pouco só está mais altiva que antes porém tranquilo já te dei as armas abençoadas você sabe o que tem que fazer papi lhe disse está dizendo através de mim ah pai então então ah e papi dizia Liz diz que a serpente antiga gosta de entrar de noite de madrugada porque sabe que pelo dia você está muito ocupado nas coisas do teu trabalho mas de noite ainda que você se porte muito bem de dia de noite ele vai tratar de te atacar porque essa hora tua mente está em repouso se te portas mal durante o dia de hoje em diante ela vai estar contigo bem viva te vai atacar de noite de dia porém se você se comporta como tem que se comportar de dia ela não pode te molestar porém vai tratar de noite porque disse descansou está em repouso suas obras vou atacar agora não lhe dê caso recorda o que Deus te deu o que aprendemos desde o princípio o que papi nos ensinou temos as armas e vamos lutar a boa batalha da fé por isso que lhe encanta papi falar de madrugada e de noite escute a sua voz nessa hora ele vai te levantar ou você desperta ele papi ah papai fala-me para que essa serpente não possa se acercar então se você tem alguma pergunta fala com o papi na mente ele vai te responder sempre com uma pergunta sensata e de respeito de bom proceder senão papi não vai te responder ele é o mesmo que é aqui comigo se tem alguma pergunta que não tem sentido que não vai como que não não cabe ele não nos ensinou então papi não vai responder aí tem que esperar e desculpa meu rei converte essa pergunta fala-me sigo adiante papi não está revelando mistérios ai ai eu pensava que os mistérios já havia revelado José Luiz Jesus Miranda porém isso não termina é como que ele teus dias não tem fim é meu que Zedeque agora está revelando algo mais mais mistérios e o que vem para vocês abençoados o que vem as joias vem outra glória agora entendemos papi me dizia por isso que cudres com tanta autoridade zelo disse em 3 em 1 vocês tem que ler minhas joias claro porque ai estão revelados os mistérios de apocalipse e os mistérios que faltam porque cudres é o único que recebeu esse dom para esquadrinhar papi me dizia esse cudres conhece a bíblia mais que eu que lindo nosso papito que formoso que repartiu dons aqui ninguém tem ciúme de ninguém papi disse o professor não é mais que o escravo que o servo que beleza nosso pai ai nos deu um mandamento amar uns aos outros hello que beleza até os homens ele lhes disse ama as suas mulheres como como Cristo ama a igreja se demanda muito porque como Cristo amou a igreja uuuh porém ele ele o exige de ti isso demanda de ti porque sabe que podes ai ama pai e eu sou testemunha disso eu dou testemunha de que papi me tratou como Cristo a sua igreja me amou com tanta paciência com tanto amor sempre perdão veja agora me vem falar me deixa ter o privilégio de falar com ele veja quanto meu rei me ama e como ama você também se você é parte dele também o que papi sempre tem é testemunhas por isso papi sempre diz quando você vai confrontar alguém leva testemunhas para que ninguém possa dizer que você não disse para que não te desmintam levam testemunhas por isso que quando você tem a verdade não te defendas agora se o insensato te diz você não tem a verdade porque está defendendo está gritando não quer dizer que você não tem a verdade quer dizer que falhaste e não tem testemunhas porque agora tem que defender a tua verdade e a verdade não se defende porque temos testemunhas então o papi me disse diz a minha amada que meus abençoados minha amada eles são minhas testemunhas da mesma maneira que as escrituras do velho pacto dão testemunha de Jesus de Nazaré que vinha da mesma maneira o que Paulo deixou escrito em suas cartas dão testemunha a você Luiz Jesus Miranda ok e hoje hoje, hoje, hoje nós, sua amada somos as escrituras de como viveu o nosso pai que testemunhamos a Melquisedeque então o papi me disse mami diz a minha amada que peguem um caderninho para escrever ou qualquer coisinha onde possam escrever e que mantenham na sua mesinha de noite ou em sua carteira as mulheres ou em seu carro onde quer que vá é porque papi se teu ouvido é sensível a ele se teu ouvido é dócil a voz do rei ele vai te recordar todas as coisas que você passou com ele na terra e você vai escrever vai escrever igual os testemunhos da tua vida escreve-os ah papai eu recebo que Alvin Álvaro nosso abençoado Álvaro Abarracim nos prepare uma página intelegracia.com que se chama as escrituras de Melquisedeque e aí vamos trazer todas as testemunhas para ele para nosso rei ai que beleza que demasiado formoso que lindo então abençoado já sabem nosso rei nos ama demasiado e não para de nos dar oportunidade porém vai chegar um dia que vai chegar porque vai dizer que já já rusguei os corações de todos e já sei quem vai entrar quem vai estar no meu reino comigo e quem não vai estar assim que abençoado já sabe nosso pai nos ama tanto agora eu entendo quando eu te digo os amo agora eu entendo o que é o amor agora eu entendo o que é o amor o peso que leva essa palavra te amo porque papi me amou eu nunca tinha sido amado por nenhum homem na terra como papi como meu esposo abapai amada nos amo muito e esperem que logo vem novas instruções não para é uma fonte que não para esse tesouro está cheio de presentes para sua amada abençoado então como dizia nosso José Luiz Jesus Miranda papi e seu velcarnal até a próxima ai nos vemos no Armagedon abençoados com todas as bênçãos as bênçãos que o